Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o deputado estadual professor Cleiton do PSB, ele é o vice-presidente da CPI da CEMIG, na Assembleia Legislativa, CPI que acabou de ser instaurada. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, deputado. Prazer é nosso de tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Deputado, pra começar, o senhor foi eleito vice-presidente da CPI da CEMIG, o deputado Cássio Soares, eleito presidente do colegiado e temos o deputado Sávio Souza Cruz como relator dessa comissão parlamentar de inquérito. O que que vocês vão buscar efetivamente entender da CEMIG no decorrer desse processo da CPI? Olha, Rodrigo, o que eu tenho chamado de um tripé que vai mover essa CPI? O que é um tripé? Porque são três questões que geram bastante questionamento na condução da atual direção da companhia. O primeiro desses questionamentos é o que a gente tem chamado de desidratação e desmonte da companhia através da comercialização de ativos da CEMIG e da participação da mesma em algumas empresas, como foi o caso da CEMIG Renova, como foi o caso da venda das ações da Light, como foi ou como está sendo essa tentativa de comercialização da Taísa, que é uma empresa altamente rentável e que não gera nenhum prejuízo, como se falava da Light, como se falava da Renova, o que não é verdade, porque a gente tem que lembrar que a energia sempre dá lucro. O segundo ponto importante são uma série de processos de inexigibilidade licitatória, quando a gente percebe claramente que deveria haver concorrência nas mesmas. Então, nós temos aí vários escritórios que foram contratados para a questão jurídica, várias e o que mais chama atenção é o terceiro pilar, que todos esses escritórios, todas essas empresas, elas são de São Paulo, o que torna muito suspeita essa relação e ao mesmo tempo gera desemprego em Minas Gerais, gera também problemas de ordem técnica, que sempre pautaram a companhia. Então, são essas três questões que levaram ao pedido de CPI. A desidatação da empresa, a venda de seus ativos, a questão de privilégios em alguns contratos que foram firmados dentro da CEMIG e essa segunda questão são os diversos contratos de inexigibilidade licitatória, quando deveria haver concorrência. Deputado, eh, diante desses três itens, né? E dessas investigações, a CPI pretende chamar quem pra pra prestar depoimento? Olha, nós já temos uma lista enorme que nós vamos apresentar na segunda feira já, ou na segunda reunião efetiva da CPI, eh, de antigos executivos que passaram pela empresa. empresa, nós temos aí também pessoas ligadas ao mercado. Eu vou te dar um exemplo, eh, Rodrigo. A Renova, ela foi vendida por um real. Nós temos em mãos um documento que estabelece ali que quatro meses antes foi feita uma oferta pra compra da CEMIG Renova por aproximadamente 580 milhões. Eh, que além da compra da Renova, a empresa também, ela concentraria, ela abarcaria todos os prejuízos que a Renova causaram à CEMIG. Nós sabemos que era uma empresa que gerava determinados prejuízos. Eh, esse investidor vai ser chamado pra decora a CPI. Nós queremos saber, eh, por que que o mercado, eh, não aceitou essa negociação? Por que que a CEMIG não aceitou? Nós já temos algumas suspeitas. Nós temos, por exemplo, pessoas ligadas ao conselho da CEMIG na Light e que foram retiradas, eh, de uma forma que que é altamente questionável. Pela primeira vez a gente vê na história do mercado uma empresa abrindo mão de conselheiros onde ela é a sócia majoritária, ou seja, usaram do poder pra abrir mão do poder. Ninguém faz isso no mercado. Então, quando a gente fala do mercado, existem coisas estranhas que aconteceram no seio da companhia, nas duas gestões que estão ligadas diretamente a esse atual governo. Deputado, a CPI tem, eh, um, um tempo, né, pra que possa fazer a investigação e apresentar, aí, os dados, ah, do que destinou essa CPI, do que destinou, aí, esse debate. São cento e vinte dias. O senhor, eu peguei pouco, aí, do que o senhor falou, sobre aquilo que já tem, sobre as pessoas que vão ser convidados para depor, mas já há fatos, eh, concretizados, já há situações que a gente já pode dizer que, ah, de fato, a CPI vai revelar muito mais daquilo do que a gente já previa ou daquilo que já era esperado por vocês? Sem dúvida, eh, nós temos em mãos provas robustas, eh, de no mínimo prevaricação por parte dos diretores, nós temos aí também, eh, contratos que foram firmados e declaradamente demonstram um conflito de interesse total dentro da companhia, nós temos aí até como dar uma resposta ao governador. O governador tem entrevista numa outra rádio dizendo o seguinte, que essa CPI ia buscar pelo em ovo. Eu quero dizer pro governador, se nós buscamos pelo em ovo, nós encontramos um verdadeiro casaco de pele daqueles mais peludos, mais corpudos, eh, possíveis, eh, que possa existir dentro de, eh, de, de algo, né? Que que é suspeito. É também o governador deu entrevista numa outra rádio dizendo o seguinte, por que que no governo anterior não houve CPI diante de um governo que tinha uma série de suspeições? Eu quero dizer ao governador que primeiro, esse deputado não estava lá, porque se estivesse faria o mesmo. Segundo, o presidente da Assembleia era outro, cada presidente da Assembleia conduz a casa da maneira que ele bem entendeu. E o nosso presidente é um presidente altamente independente e comprometido com a verdade, comprometido com a lisura. E outra coisa, o governador disse também que ele tem como prioridade gerar emprego, então a CPI vai ajudá-lo, porque exatamente a não geração de emprego que o quarto da CEMIC tem nos incomodado, porque todos os empregos estão sendo levados pra São Paulo e retirados de Minas Gerais, como foi o caso de um exemplo do call center concentrado na cidade de Hortolândia, quando ele funcionava em Belo Horizonte, gerando empregos, gerando ICMS pro estado e gerando ICSS, aliás, desculpa, ISS pra prefeitura de Belo Horizonte. Então, nós não podemos compactuar com isso, nós não podemos permitir que essas relações que são estranhas, elas possam comprometer uma companhia identificada com o povo mineiro. Deputado, desde a campanha, que nós sabemos que o objetivo do governador Romeu Zema é privatizar a CEMIC. A CEMIC, a Copasa, o discurso liberal, nós bem sabemos, ele prega justamente as privatizações. Na sua avaliação, a CPI da CEMIC, ela pode, digamos, atrapalhar esse plano do governo ou atrasar esse plano do governo? Bom, a intenção da CPI não é essa, né, Rodrigo? Eu eu tenho dito que a privatização, da qual eu sou contra, e explico por uma coisa simples, pergunto a qualquer liberal, pergunto ao próprio governador, em que lugar do mundo geração de energia que depende de hidrelétricas é privada? Não existe resposta pra isso. Mas a intenção da CPI é demonstrar que talvez a companhia, ela esteja sendo desidratada, precarizada, o que é aquela velha máxima, é, do precarizar pra privatizar. Tô até procurando aqui, me vou encontrar, tem uma frase do Nolan Chomsky, achei, que é fenomenal, que ele diz assim, essa é a técnica padrão da privatização. Corte o dinheiro, certifique-se de que as coisas não funcionam, de que as pessoas fiquem zangadas, então entregue ao capital privado. Hoje, Rodrigo Talita, se queimar um transformador na rua da casa de vocês, a CEMIG não tem pra trocar. isso de forma proposital. Então, nós queremos também, é claro, investigar isso aí, mas o objetivo não é atrasar, não é entrar em aspectos de privatização, porque o que tá acontecendo na companhia é muito sério. Deputado, são perguntas objetivas, respostas objetivas, o senhor já conhece o quadro, um ping-pong com a gente aqui, combinado? Combinado. Pra começar, a CPI da CEMIG. Vai mostrar muita coisa e vai deixar esse governo assustado. A CPI dos Purafilas. A CPI dos Purafilas, cumpriu um compromisso de demonstrar algo muito importante que aconteceu de forma escusa, mas é o momento de encerrá-la. Minas e a pandemia. Uma condução trágica, se fôssemos um país independente, estaríamos entre o terceiro e o quarto, o maior número de mortes. A vacinação no Estado. Nós esperamos que ela seja mais acelerada e que não se estabeleça compromisso com determinados municípios, mas que ela seja cônica. O super pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro apresentado ontem, contra ou a favor? Totalmente a favor. O senhor deputado, em dois mil e vinte e dois, quais os rumos? Fortalecer o PSB em Minas Gerais e acompanhar aquele que apresentar um projeto de fortalecimento do Estado e de não negação do Estado, como o governo atual faz. Deputado estadual, professor Cleiton do PSB, vice-presidente da CPI da CEMIG na Assembleia, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, muito obrigado pela sua participação, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, grande abraço pra vocês.